Então, vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação, fazer a conferência de quórum aqui dos deputados, deputada Marlene, deputado Bruno, deputado Mossellin, deputado Fernando e deputado... Lima não está, não? Virtual? Está no virtual, ok. Então, nós temos quórum para a gente deliberar. Eu passo já a palavra para a deputada Marlene Fengler fazer a sua relatoria. Bom dia, senhora presidente e demais colegas. Está comigo o relatório em volta ao PL 0224.4 2022, que institui normas complementares à Lei nº 18.380 e 2022, que institui normas de caráter transitório para regulamentação de processo de encerramento do modelo de parceria entre o Estado e as associações de pais e professores APPs e estabelece outras providências. Esse PL foi remitido pelo governo do Estado na mensagem 1221 e institui essas normas complementares à Lei nº 18.380, que é de 2022, e institui normas de caráter transitório para regulamentação do processo de encerramento do modelo de parceria entre o Estado e associações de pais e professores APPs e estabelece outras providências. Só resumindo, a proposição está articulada em sete artigos e pretende, em suma, autorizar a Secretaria de Estado da Educação a realizar o pagamento de débitos decorrentes de condenações e acordos judiciais trabalhistas, originados da relação de emprego entre profissionais e associações de pais e professores APPs, de escolas da rede estadual de ensino, ajuizadas até a publicação da lei, se aprovada. O meu voto, no que tange a essa comissão, eu anoto que os requisitos legais para a assunção de despesas foram atendidos, dispostos especialmente nos artigos 15 a 17 e 42 da Lei Complementar Nacional, 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, um, a estimativa do impacto financeiro orçamentário das medidas, bem como da metodologia de cálculo, totalizando R$ 23.448.714,43, conforme a informação, sede de em, número 07-2022, de 2 de junho de 2022. Dois, a declaração do ordenador de despesa pela adequação orçamentária e financeira, bem como a indicação de origem dos recursos, subação 11.507, página 12 do processo, sede 11.9137-2022. Terceiro item, a declaração da Secretaria de Estado da Educação da existência de recursos com adequação com a Lei Orçamentária Anual e de compatibilidade com o Plano Plurianual PPA e com a LOA, a LDO, aliás, na página 19. E quarto, a deliberação número 1349-2022, do Grupo Gestor do Governo, pelo deferimento da minuta do projeto de lei em análise sobre a perspectiva econômico-financeira, as páginas 24 e 25. Nesse sentido, entendo que a proposição é compatível, adequada, a legislação orçamentária vigente, PPA, LDO e LOA, e respeita a limitação legal referente à assunção de despesas em ano eleitoral, bem como em final de mandato do chefe do Poder Executivo. Do mérito, observo também que as medidas projetadas têm o condão de possibilitar às APPs o recebimento dos recursos da União e do Estado, até o encerramento definitivo da parceria com aquelas associações, por meio da liquidação das dívidas decorrentes de acordos e decisões judiciais trabalhistas. Pelo que, no âmbito dessa comissão, eu voto pela admissibilidade, formal, aliás, do prosseguimento da sua regimental tramitação processual, e nos termos do artigo 2º do regimental, artigo 73, e no mérito também em face do interesse público pela aprovação do projeto de lei 0224.4 de 2022, nos termos do inciso 9 do mesmo artigo 73 do Realesc. Esse é o meu voto, senhora presidente. PL 224.4 de 2022, de autoria do Governo do Estado, aprovado, conforme relatório proferido pela deputada Marlene Fengler, pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, deputada. Eu tenho só a devolução do voto vista que eu havia solicitado na última reunião, que é o voto vista do deputado Sargento Lima, com relação ao projeto do deputado Bruno Souza, o PL 004.5 de 2021, que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos. Eu tinha o meu voto, meu relatório havia sido contrário, mas eu declino do meu voto e aceito, acato o voto vista do deputado Sargento Lima e deixo ao plenário para que decida, que tome a decisão com relação a esse projeto, que eu desde sempre fiz questão de dizer que é um projeto extremamente importante, entendo que deveria vir do executivo, mas acho que a discussão é importante e entendo que o plenário deva decidir, porque é um projeto que visa a desburocratização do poder público, da estrutura do poder público e acho que esse é o caminho para a gente facilitar o acesso às informações, facilitar o acesso do cidadão, nesse caso dos empresários, mas principalmente do cidadão e evitar que as pessoas tenham que passar a informação, repassar a informação, se todos somos o mesmo governo, se o poder público é único, as informações, no meu entender, também devem ser únicas. Então, eu deixo que o plenário decida se esse projeto deve ser aprovado ou não. Muito obrigada, presidente. Eu quero consultar o plenário aqui desta comissão, tendo em vista que o deputado Sargento Lima não está presente, ele é o relator, eu sugiro que nós façamos a deliberação na próxima semana, tudo bem? Pode ser assim? Ok. Semana que vem tem sessão? Setembro? Setembro? Tudo bem? Ok. Então, fica desta forma... Oi? Não. Ele não está presente. De qualquer forma, deputado Bruno, se V. Exª quiser conversar com ele para ele entrar, eu faço a relatoria do meu agora, aí dá tempo, tudo bem? Fizemos esse ajuste? Ok. Porque não vejo que há tanta divergência, mas em respeito a ele que é o... Tudo bem? Ok. Projeto de Lei nº 361, de 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que altera a Lei nº 17.428... Opa, ele já entrou. Que dispõe sobre a concessão de pensão especial e estabelece outras providências para incluir como beneficiária a pessoa com transtorno do espectro autista catalogada sob o código F840, nível 3, na décima revisão de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde SID-10. Bom, não vou fazer toda a justificativa de acordo com as atribuições da Comissão de Finanças, mas vou direto ao relatório. A Lei Estadual nº 17.428, de dezembro de 2017, foi regulamentada pelo Decreto nº 1547, de 26 de março de 2018. Traz um rol de doenças e deficiências que a pessoa poderá ser beneficiada com uma pensão especial mensal no valor de um salário mínimo nacional. Cabe destacar, além da pessoa ter o laudo de equipe multidisciplinar, atestando a doença ou a deficiência, deve também comprovar os seguintes requisitos. Estar domiciliado no Estado há dois anos, possuir renda de, no máximo, dois salários mínimos, apresentar declaração do INSS, comprovando que não recebe BPC, que é o benefício de prestação continuada. Bom, as pessoas com autismo nível 3 são aquelas que apresentam um déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbal e não verbal. ou seja, não conseguem se comunicar sem contar com suporte. Assim, tendo a cognição reduzida, apresentam dificuldade nas interações sociais. Também possuem um perfil inflexível de comportamento e dificuldade de lidar com mudanças, além de tenderem ao isolamento social, se não estimulados e a comportamentos restritos ou repetitivos que interferem significativamente no fundamento em todas as áreas da vida. Em razão desse elevado grau de sintomas, de dependência ou necessidade de suporte, entendo que as pessoas com tal transtorno merecem atenção especial do Estado, sobretudo financeira, cuja via adequada, no caso, é a sua inclusão no rol das beneficiárias da pensão especial, a que alude a Lei 17.428, observando os critérios acima enumerados. Desta forma, eu destaco aqui o parecer da Secretaria de Estado da Administração, que depois de fazer a descrição, opina pela não contrariedade ao interesse público do projeto. Tal parecer também foi ratificado pelo secretário da Administração. Cabe destacar que a emenda substitutiva global, que é aprovada na CCJ, não altera o conteúdo do projeto. A emenda somente cria dois novos artigos no PL, pois, ao alterar o primeiro e oitavo da lei estadual, estabelece que pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, como beneficiária de pensão especial, é necessário também fazer a remissão dos artigos terceiro e onze da mesma lei para não ficar artigos desconexos dentro da mesma lei. Desta forma, então, o meu voto é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global, aprovada já na CCJ. É isso, coloco em discussão, não havendo quem... Só para comunicar aqui, presidente, ainda estou presente aqui, tá? Sim, sim. Ainda estou entre vós ainda. Já verifiquei. Já estamos, inclusive, aguardando para que V. Exª possa votar na matéria seguinte. Obrigada. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade esta matéria. Bom, então, conforme já anunciado pela deputada Marlene Fengler, o seu voto em relação ao projeto de lei 004.5 de 2021, de autoria do deputado Bruno, que tinha o parecer favorável do deputado Sargento Lima, que está aqui conosco virtualmente. Inicialmente, a deputada Marlene apresentava um voto contrário, mas recua no sentido de ser voto favorável. Eu coloco em discussão, então, esta matéria, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda, deputado Mocelin discorda, então, aprovado por maioria dos votos na Comissão de Finanças e Tributação. É isso. Deputado Bruno? Eu queria apenas agradecer à deputada Marlene pelo ato generoso e grandioso também. E, sendo justo, a deputada sempre foi favorável ao mérito da matéria, tinha algumas dúvidas relevantes, sim, sobre o projeto, mas agradeço pelo ato, deputada. E agradeço também ao deputado Lima pelo parecer favorável também, que ele atento, estudou a matéria e nos ajudou aqui também a avançar. Muito obrigado aos colegas. Obrigada, deputada Luciane, também, que permitiu que fosse acolhido. Muito obrigado, verdade, na condição de presidente, hoje, conduzindo. Aliás, deputada, a deputada poderia ter ficado mais tempo aí nessa presidência. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Quero agradecer a presença de todos os meus colegas. Deputado Fernando? Vou reforçar essa pauta ano que vem, deputada, presidente. Ok. Valeu, Lima. Quer falar no microfone? Vou reforçar essa ideia de te ver nessa cadeira aí ano que vem. Mas eu quero outra cadeira ano que vem. Fica tranquilo. As mulheres não têm lugares pré-destinados, não é, Marlene? Eu quero agradecer, Lima, pela consideração também. E fazer o registro, deputado Fernando Crele se abstém, deputado Mocelin vota contra, mas, mesmo assim, nós temos votos favoráveis, considerando o meu voto também. Agradeço a presença de todos e todas. Mais uma vez, registrar a presença da nossa vereadora, presidente da Câmara de Vereadores do município de São Carlos, a vereadora Cidir Leia. Obrigada, um abraço a todos e todas. da Câmara Cidir Leia. Agradeço a presença de todos e todas. 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 E aí